Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. Os estudantes que fizeram o Enem 2015 não poderão ver, nesta sexta-feira, o texto de suas redações com as anotações dos avaliadores, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Diferente do que foi noticiado durante toda a semana por diversos meios de comunicação, a divulgação conjunta das notas e do espelho foi objeto de decisão da terceira turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Entretanto, o Inep tem até 15 de fevereiro para recorrer da decisão. De acordo com o Tribunal, o Inep ainda não tem a obrigatoriedade de cumprir a decisão, já que ela não é considerada definitiva. A ação pública, promovida pelo Ministério Público Federal, busca que os estudantes tenham acesso rápido à correção das redações para protocolarem eventuais recursos. Desde 2012, o Ministério da Educação e o Ministério Público Federal mantêm um termo de ajuste de conduta para garantir o direito de vistas de provas de redação a todos os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, com fins pedagógicos. Além disso, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconheceu em dezembro de 2013 a legitimidade do edital do Enem quanto à autorização de vista pedagógica às provas de redação, afirmou o Inep. O sistema de seleção unificada recomeça a funcionar nesta segunda-feira, 11 de janeiro, e o prazo vai até às 23 horas e 59 minutos, do dia 14 de janeiro de 2016.